A Assembleia Legislativa de Santa Catarina realizou uma sessão especial em homenagem a FEAMAS, Federação das Associações de Amigos de Autistas de Santa Catarina. A cerimônia realizada no plenário contou com a apresentação da banda Tribo 84, composta por pessoas com o transtorno do espectro autista. Música Os músicos são de Balneário Camboriú, cidade sede da FEAMAS, que foi fundada há 11 anos. A entidade ajuda a organizar novas AMAS, que são as associações regionais de amigos dos autistas. E também realiza seminários e debates sobre terapias e estudos científicos relacionados ao transtorno. Iniciamos aí no estado de Santa Catarina, através de uma audiência pública, aqui dentro desta casa, da Assembleia Legislativa, e qual originou então aí a formação da ASCA, Associação Catarinense de Autismo. Na época congregavam aí nove AMAS no estado, e o intuito era que a gente pudesse plantar sementinhas em outros municípios do estado, e isso foi acontecendo ao longo desses praticamente 12 anos. Hoje nos encontramos aí com 41 AMAS formadas no estado, ofertando serviços em prol da comunidade e das famílias autistas. Além da FEAMAS, mais de 30 entidades e personalidades foram homenageadas pelo parlamento, um reconhecimento ao trabalho em defesa da inclusão de autistas na sociedade. O proponente da sessão especial foi o deputado Pepe Colasso, coordenador da Frente Parlamentar em defesa da pessoa com o transtorno do espectro autista, que vem atuando junto às AMAS de todo o estado, para que seja feito um levantamento do número de pessoas com o transtorno em Santa Catarina, e também para organizar leis inclusivas. Nós estamos trabalhando leis que sejam leis realmente eficientes, compilando esse número de leis que nós queremos apresentar para o nosso estado, e aí veio a ideia de nós homenagearmos as AMAS em Santa Catarina, porque elas têm nos dado muito suporte, e a gente tem visto o quão elas trabalham dentro desse tema aqui no nosso estado. Realmente nós não tínhamos como progredir aqui na Assembleia essa discussão sobre essas leis de inclusão, se não fosse o trabalho e o auxílio que as AMAS têm nos dado. Então nada mais justo do que a gente homenagear e reconhecer esse trabalho feito pelas AMAS no nosso estado. O vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado e ex-deputado estadual, conselheiro José Ney Ascari, também foi homenageado. Ele é autor da lei que implantou em Santa Catarina a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. Essa lei é fruto de um movimento que foi realizado por um conjunto importante de lideranças a partir de 2011, coincidentemente com o surgimento aqui na Assembleia da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O mérito pela apresentação do projeto, o mérito pela aprovação desta matéria, que foi um marco, na verdade, nesta luta do segmento do autista em Santa Catarina, é das lideranças, é dos dirigentes das entidades, é dos voluntários, é dos profissionais que atuam nesse importante segmento, é dos pais, dos familiares, é da família dos autistas. Eu tenho certeza que apesar dos avanços conquistados até esse momento, tem um caminho longo pela frente, muitos passos, muitas conquistas para serem buscadas. Essa lei seguramente é um marco, mas o resultado desta lei é decorrente desse esforço das lideranças que apresentaram essa demanda de modo muito justo aqui no Parlamento catarinense. A presidente da FEAMAS falou sobre a importância da homenagem feita pela Assembleia Legislativa ao trabalho da entidade. Essa casa, Assembleia Legislativa, dando essa oportunidade para nós, reconhecendo esse nosso esforço, e a gente recebendo esse carinho é algo realmente muito fantástico, é um momento ímpar para nós. Assembleia Legislativa Abertura 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 E aí